Olá pessoal, quem fala é o Patrico Formosinho e hoje eu vou trazer mais um vídeo para vocês. Bom, dessa vez, como vocês estão olhando aí, vai ser o vídeo do sorteio. A gente chegou a 5 mil inscritos, tá? Até aqui, já faz uns dois dias que a gente bateu a marca, já está com 5.037 inscritos. Então, eu quero agradecer cada um, cara, cada um que está aí no canal, que está ajudando, fortalecendo, sempre comentando, dando like, né? É um número bem bacana para a gente e agora vamos ter metas cada vez maiores aí, chegar aos 10 mil. Eu nunca imaginei chegar a 5 mil, né? Então, por que não chegar até aos 10 mil inscritos? Como vocês já olharam no título do vídeo, eu quero conversar com vocês também sobre o futuro do canal, né? Eu quero mudar algumas coisas, estou pensando em fazer umas coisas bem diferentes aí para trazer um conteúdo mais bacana para vocês. Então, se puderem, eu já vou fazer o sorteio já, para não enrolar muito. E se vocês puderem, continuem assistindo aí para me ajudar nessa decisão, beleza? Então, vamos direto lá para o vídeo. Aqui está o vídeo, né? Teve 900 e poucas visualizações, 70 comentários. Então, ó, bastante gente aí comentando, né? E esse aqui é um site, ó. Esse aqui é o site que faz o... Ele escolhe um random comment, que é um comentário randômico, automático. Então, aqui já está o vídeo, ó, o sorteio Guns, eu já botei o link do meu vídeo. E vou pegar aqui o sortudo, tá? Então, torço aí para vocês que estão assistindo, né? O ganhador vai aparecer o nome e o e-mail, se não aparecer, está fora. Tem que estar inscrito no canal, como eu falei. Então, se não tiver inscrito, não vai ganhar, tá? Aqui eu estou com a relação de alguns inscritos. Só que assim, ó, tem canal que apenas inscritos que compartilham suas inscrições publicamente serão exibidos. Então, tem canal que talvez não apareça. Isso aí é complicado, tá? Mas vamos tomar e que apareça aí. Se não aparecer, infelizmente, eu não vou ter como achar a pessoa e não vou saber se está inscrito, se compartilhou. Mas então, vamos tentar, beleza? Aqui está o vídeo. Vamos pegar aí um vencedor. Bora. Caramba, o Aitático, cara. O Aitático ganhou, cara. Olha isso. Pô, o Aitático vocês viram, né? Eu falei dele no comentário aí. Falei dele. Para você se inscrever no canal dele, ele tem um canal aí no YouTube também. E, pô, deu... Pô, o Aitático está inscrito, né? O Aitático. Vamos pesquisar aí. Eu já tinha visto o canal dele aí. É, o Aitático, ó. Está inscrito no canal. Então, eu já vou mostrar até o canal dele aqui para vocês também. Pô, vai parecer marmelada isso aí, hein? Caramba, o cara ganhou o canivete. Pô, eu ainda falei para vocês no canal dele se inscrever, né? E ele foi o sortudo da vez, então. Aqui está, ó. O Aitático, pô, o número 13. Olha o número da sorte ainda. Então, é isso aí, Bruno. Eu vou entrar em contato contigo aí para estar enviando o canivete para ti. E, porra, que sorte, né, cara? Agora sorteia alguma coisa aí no teu canal para a galera aí. Então, é isso aí, pessoal. Eu vou cortar aqui o vídeo. E já continuo para vocês. Beleza? Bom, pessoal. Estou aqui de volta. E o Bruno, né? Como vocês viram aí no vídeo, foi o ganhador do sorteio. Então, o Aitático aí, né, que é o Bruno, ele tem um canal também no YouTube. Vai lá no canal dele, comenta lá que veio através de mim aí, né? E, Bruno, agora faz um sorteio para o pessoal, cara. O pessoal agora vai querer um sorteio aí também, né? Então, se inscreva lá no canal dele que ele vai fazer um sorteio para vocês aí. Então, vamos conversar um pouquinho sobre o canal, né? O rumo do canal. Bem rapidinho, pessoal, tá? Quem puder ajudar. Eu estou com alguns outros produtos aqui, ó. Que eu já estou mostrando para vocês que eu vou fazer o review. Fone Bluetooth, muito bom, tá? Que eu comprei para fazer um review. Eu que já queria. A faca da Ganso também. Muita gente tem interesse nessa faca. E já adianto que sim, vale a pena, tá? Eu estou já usando ela e a faca é muito boa. Então, vamos lá. O que é o rumo do canal, né? Eu recebi... Como vocês sabem, eu acho, talvez, o que vocês compram pela Gearbest, né? Eu boto o link aqui na descrição. Se vocês comprarem pelo meu link, vocês me ajudam, tá? Porque a Gearbest paga uma comissão ali. Acho que dá uns 6%. Ela me paga uma comissão se vocês comprarem através do meu link. Como esses produtos eu compro do meu bolso, como isso aqui, tudo eu fui comprar do meu bolso. Essa comissão me ajuda. E o que acontece? Eu comprei agora uma câmera que ela é SJ Ken. É tipo uma GoPro, tá? Só que de uma marca mais simples. Eu comprei essa câmera para fazer uns vídeos diferentes para vocês. Então, eu quero saber de vocês o que vocês acham da ideia de eu começar a trazer outro tipo de vídeo, né? O formato do canal é o vídeo de review, né? Aqui na mesa, bonitinho, iluminação, com a qualidade de sempre. Então, isso não vai mudar em nada. Porém, eu estou querendo fazer novos vídeos para o canal, para trazer conteúdo diferente para vocês. Eu jogo Airsoft também, então eu posso estar gravando aí as partidas para vocês. Eu acho que é bem interessante, porque muita gente me pede. Quem não sabe também, eu fiz o curso nos bombeiros, né? Então, eu fiz o curso de socorrista. Ano que vem eu vou estar fazendo o nível 2 dos bombeiros e vou trabalhar no corpo de bombeiro militar. Eu fiz esse ano, além do curso de socorrista, eu também fiz, eu me formei como bombeiro civil. Então, assim, são coisas novas no canal, tá? Que ano passado não tinha, né? É recente. Que eu posso estar trazendo para vocês. Muita gente quer saber como é que é a rotina, como é que é um plantão. Talvez eu acho que seja interessante para vocês. E é um conhecimento que eu resolvi adquirir e eu posso estar ajudando vocês, posso estar passando, caso vocês tenham interesse, né? Como essa câmera, a SJ, que é tipo uma GoPro, então eu vou conseguir fazer um formato diferente de vídeo. Porque esses vídeos que vocês estão vendo aqui é tudo gravado com o celular. É um celular que não tem como fazer outro tipo de filmagem a não ser aqui, paradinho, né? Então, eu estou pensando em fazer um estilo de filmagem que eu apareça no vídeo, né? Então, eu quero saber de vocês. O que vocês acham? Vocês querem que eu apareça no vídeo? Quero que eu esteja mostrando diferente, né? Esteja fazendo vídeos externos, trazendo conteúdo diferente para vocês, né? Então, já vai no comentário ali e deixa. Posso até, eu vou ver se, quando eu for fazer o curso, vai ser ano que vem ali, em 2018. Eu vou ver se consigo, tá? Porque é uma instituição militar, às vezes a gente não consegue. Eu vou tentar, talvez, filmar a formação do curso, porque é bem puxado. O nível 1 já foi puxadinho. O 2 vai ser mais ainda. Então, talvez seja uma experiência que vocês gostem de eu dar mostrando como é que é a rotina, como é que é o plantão. Se vocês curtirem, deixa no comentário. E eu estou pensando em, talvez, abrir um segundo canal. Eu quero saber se vocês apoiariam eu abrir um segundo canal. Por quê? Esse canal é um canal voltado a equipamentos táticos, né? Faca, canivete. Esse é um canal de review, tá? E eu estou querendo abrir um segundo canal, que seria mais um segundo canal de vlog. Mas como seria esse canal? Por exemplo, eu moro em Balneário, uma cidade que muita gente tem interesse de conhecer. É uma cidade bonita. Eu tenho, agora eu comprei uma moto também. Eu estou querendo gravar uns vídeos aí, né? Dando um rolê pela cidade, rolê de moto, gravando vlog, dando dica pra vocês. Então, seria um pouquinho diferente desse canal. Eu não sei se vale a pena misturar um vídeo de vlog com, talvez, um canal de review. Mas eu queria saber essa opinião de vocês. Se vocês... Se eu abrir o outro canal, eu estou pensando em, talvez, mudar o nome desse canal. Porque esse nome desse canal é meu nome pessoal, né? Patrico Formosinho. E eu queria saber de vocês. Se vocês acham que eu devo mudar o nome desse canal. Se eu não devo mudar. Se eu devo abrir um segundo canal, aí se vocês me apoiariam, né? E se nesse canal mesmo, se vocês querem que eu traga esses vídeos mais dinâmicos. Esses vídeos diferenciados aí. Que não seja só aqui, estático, na mesa, né? Só mostrando um produto. Talvez até usando o produto, mas no dia a dia, né? Eu quero saber disso de vocês. Se vocês querem esse tipo de conteúdo. Como eu falei aí, em dezembro, está pra chegar a câmera nova aí pra mim gravar. Então, é um investimento pro canal. É um investimento que eu estou querendo fazer no canal pra melhorar. Pro canal crescer cada vez mais. A gente chegou a 5 mil inscritos. E eu quero melhorar cada vez mais os vídeos pra vocês. Fazer uma edição melhor, talvez. E fazer esse novo tipo de formato de vídeo. O que vocês acham? Vale a pena? Vocês querem ver esse tipo de conteúdo no canal? Ou não? Vocês só querem ver os reviews aqui na mesa? Lembrando que isso não vai interferir em nada, tá? O canal foi feito de review. Vai continuar isso pra sempre. É o diferencial do canal. Mas eu acho que talvez estar trazendo esses vídeos diferentes, talvez ajude mais pessoas. E o que vocês acham? É bacana? Não é bacana? Eu estou pensando talvez em fazer um link do PayPal. Eu sei que tem como fazer doação pelo PayPal. Pra talvez ajudar o canal também a manter. Sei lá, a gente criar um grupo exclusivo aí do WhatsApp. Um grupo exclusivo do Facebook pra estar ajudando vocês a ter um contato mais direto. Enfim, são coisas apenas pra melhorar o canal, tá? Então, tô reinvestindo no canal. Tudo que, que nem eu falei, essa câmera foi comprado com a comissão da GearBest. Então, todo o dinheiro que entra aí pelo canal, que na verdade foi o primeiro, né? O YouTube tá pagando, não dá nem 10 dólares por mês. Então, como esse é o primeiro dinheiro, eu tô reinvestindo e quero crescer. Tudo que entrar pro canal vai ser extremamente pro canal pra poder ajudar cada vez mais vocês. Então, eu quero saber de vocês. O que vocês acham? O nome do canal tá bacana? Tá? Já vai no comentário agora. Escreve aí. O nome do canal tá legal? Vocês querem que eu troque? Eu posso criar um nome diferente? Porque como é meu nome pessoal, quando tem um nome diferente, geralmente o canal cresce mais. As pessoas acham melhor do que o nome pessoal, né? O meu nome pessoal. Embora vocês já estão acostumados. O que vocês acham? Eu devo trocar o nome do canal? Eu crio o segundo canal pra fazer, pra postar minhas coisas pessoais lá, né? Vlog, essas coisas. Saber mais sobre eu, o Patrick Formozinho. Vocês vão querer também esse estilo de vídeo, né? Um estilo mais vlog, talvez. Pode ser que seja no segundo canal. Quero saber isso de vocês. Beleza? Querem vídeos onde eu apareça? O que vocês acham? Talvez eu tá filmando aí como é que é a rotina, como é que é os treinamentos aí de bombeiro. Vocês curtem? Querem essa informação? É algo que não tem no meu canal, mas que é algo bacana, que muita gente tem curtido, né? Quem já me segue nas redes sociais. E eu tô pensando em trazer pra vocês. Então eu quero essa ajuda de vocês aí. Deixa nos comentários. Vai lá no meu Instagram também, arrobaformozinhofoto, né? Com PH. Tem aí na descrição. Mande sugestão. Comenta aí no comentário. Me siga lá. Porque a gente tem um contato maior com vocês. Eu tô pensando em criar um grupo no WhatsApp também. E o que vocês acham? É bacana ou acho que não vale a pena? Eu tô pensando em talvez criar um grupo no WhatsApp pra galera do canal. Aqui os inscritos mesmo pra gente trocar uma ideia. Como a gente tá fazendo hoje aqui no vídeo. Só que aqui eu não tenho como ouvir vocês me respondendo agora. No WhatsApp fica muito mais fácil e dinâmico. E até pra vocês tirarem dúvidas também aí pelo WhatsApp. O que vocês acham? É bacana? Vale a pena? Comenta isso aí. Deixa aqui embaixo no comentário. Compartilha esse vídeo. Deixa já um joinha. Que isso vai ajudar bastante o canal. E parabéns ao Bruno. Que foi o sortudo. Parabéns à galera que me ajudou a chegar a essa marca também. De 5 mil inscritos. Que compartilhou. Que deu o like. E eu já tô vendo aí pra tentar pegar mais produtos pra fazer sorteio pra vocês. Beleza? Então esse foi o primeiro sorteio aí. Foi bem bacana. Eu curti. E vamos chegar à próxima meta aí. 10 mil. Quem sabe a gente não faz um sorteio bem grande aí. Nada é impossível. Vocês são foda. Então é isso aí pessoal. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Valeu.